Nesta terça e quarta-feira, 238 adolescentes atendidos pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens em Medida Socioeducativa. A ação reforça o compromisso da instituição com a educação e a reintegração social, proporcionando aos jovens oportunidades para mudarem o rumo de suas vidas. As provas acontecerão nas unidades socioeducativas e serão compostas por uma redação e quatro provas objetivas, cada uma contendo 45 questões de múltipla escolha. Na terça-feira, dia 10, os participantes responderão as questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de elaborarem a redação com um tempo total de 5 horas e meia. Já na quarta-feira, dia 11, será a vez das áreas de ciências da natureza e matemática, com uma duração de 5 horas. O exame é organizado pelo INEP. A participação no Enem PPL possibilita o acesso ao ensino superior, permitindo que os adolescentes concorram a vagas em universidades públicas ou instituições privadas por meio dos programas como o Sisu e o Prouni. Os adolescentes que realizarão os exames estão distribuídos por unidades socioeducativas de diversas cidades. Campinas e Limeira está entre as cidades que os jovens poderão realizar a prova. Ao longo do ano, os adolescentes foram preparados nos centros socioeducativos através de um trabalho conjunto entre equipes pedagógicas e professores da educação formal. A Fundação Casa promove a escolarização em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, utilizando conteúdo programático, calendário e materiais didáticos da rede pública estadual. Vitória Silva, para a TV Todo Dia. Vitória Silva, para a TV Todo Dia.